...e etnográfico de Casais de Rebenos. Casais de Rebenos é uma aldeia do Conselho de Abrantes, inserida na união de freguesias de Abrantes e Alto da Rede, situada geograficamente a norte do Rio de Janeiro, com fluido com a beira alta e com a beira baixa, desculpa, e o alto Alentejo. Aqui conviveu gente humilde, principalmente trabalhadores do campo, que adotavam diariamente o seu sustento, desde o nascer ao pôr do sol. O rancho folclórico e etnográfico de Casais de Rebenos foi fundado a 27 de fevereiro de 1985. É membro efetivo da Federação do Focó Português, conta com inúmeras representações em Portugal continental e Ilhas da Madeira e Porto Santo, tendo ainda várias participações em Espanha e para a RTP, mercado de televisão portuguesa. No ano de 2013, fez o lançamento público de um CD intitulado Modas dos Nossos Arróis. Em 2014, inaugurou o núcleo etnográfico de Casais de Rebenos. Este grupo tem também uma escola de folclore, o grupo Modinhas, Jogos e Brincadeiras, que retratam o viver das crianças no início do século XX. O objetivo deste grupo é a pesquisa, recolha, preservação e divulgação do património cultural, material e imaterial do Conselho de Abrantes, pelo que retrata a época final do século XIX, princípio do século XX, através das obras que eram cantadas e bailadas nos campos, nas eiras, nos largos e nas casas de fora, onde se realizavam os bailos. No campo de trás, apresenta três vertentes, os de ocasião, os domingueiros e os de trabalho. Peço então um fortíssimo aplauso para o rancho folclórico e etnográfico de Casais de Rebenos. Obrigado. 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 Obrigado.